Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ do ano de 2020 e é a questão 42. Ela fala o seguinte para a gente, um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2 conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também três outros pontos O, A e B. Sabe-se que OB é igual a 2,4 metros e OA é igual a 0,8 metros, beleza? Então ele está dizendo para a gente que existe uma distância OA que vale 0,8 e uma distância OB que vale 2,4. Segue o jogo. Para abrir o portão uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B produzindo um momento resultante MB, o menor valor da força que deve ser aplicado no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB em newtons corresponde a quanto? Vamos lá. Ele deu os seguintes dados para a gente. O nosso primeiro dado é que OB é 2,4 metros. Outra informação importante é que OA, a distância de O até A, é 0,8. E além disso, quando uma pessoa aplica uma força para abrir o portão essa força vai ser chamada de FB e o módulo dela, a intensidade dessa força vai ser de 20 newtons. Então eu vou colocar aqui que o valor da nossa força FB vai ser 20 newtons. O que ele está te perguntando é justamente o valor de FA. Considerando que o momento de A tenha que ser igual ao momento de B. Então nosso segundo passo é lembrar como que a gente calcula o momento. E o momento de uma força, ele pode ser calculado da seguinte forma. Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó, para ficar bonitinho. E a gente vai ter que o momento dessa força vai depender das seguintes grandezas. Vai depender da própria força, da distância em relação ao ponto de apoio ou braço de alavanca, também pode ser chamado assim. Mas vamos pensar que é a distância em relação ao ponto de apoio. e ao seno do ângulo. Esse seno vai estar associado à força e à distância. É o seno entre a força e o ponto de apoio. Ok. Nesse caso ele diz que essa força faz um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular. Se essa força é perpendicular, necessariamente o seno vai ser o seno de 90. O seno de 90 a gente calcula sempre como 1. E a gente pode imaginar também que para ele exercer a menor força possível, essa força A também precisa ser perpendicular. Por que essa força A precisa ser perpendicular? Porque o maior valor de um seno é 1 e ele vai acontecer, o seno 1 acontece quando o ângulo é 90. Então a gente pode imaginar que essa força precisa ser perpendicular. Se eu não quiser, considerando que o seno seja 90, a expressão fica dessa forma. O momento vai ser força vezes distância. Esse aqui é um caso especial que só vai acontecer quando o seno é o seno de 90. O que a gente quer é que o momento de A seja igual ao momento de B. Vamos substituir. O momento de A vai ser dado pela força A, que a gente quer calcular. Como eu quero calcular a força A, eu vou colocar de vermelhinho. Força A vezes a distância em relação ao ponto de apoio, que a gente já vai saber qual é, igual a força B vezes a distância em relação ao ponto de apoio. Essas distâncias em relação ao ponto de apoio, a gente pode chamar o ponto de apoio de O. Por que? Essas forças, a distância que a gente vai considerar é a linha de ação. Essa linha de ação, ela vai seguir nesse sentido. Então, a única distância que a gente precisa se preocupar é a distância OA, que é 0,8, e a distância OB, que eu vou colocar aqui um pouquinho maior, que vai ser 2,4, como ele deu na questão. Substituindo, teremos F de A vezes DA, que é 0,8, F de B, 20, vezes 2,4. Eu vou fazer o seguinte, esse 0,8 está multiplicando, ele vai passar para o lado direito da equação, dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte, FA vai ser igual a 20 vezes 0,8, aliás, 0,8 não, gente. 2,4 divididos por 0,8. Bem, não sei, mas quem já está ligado sabe que 2,4 é o triplo de 0,8. Mas se você ainda não está ligado, eu vou fazer devagarzinho para você ver. Multiplica aqui por 10 embaixo e 10 em cima, né? Ou 10 em cima e 10 embaixo. Mas para quê, Luiz? Para a gente tirar essa vírgula que ela está incomodando a gente. A gente vai ter 20. Multipliquei 2,4 por 10, vai ficar 24. 0,8 por 10 deu 8. Agora a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. 24 por 8. Como que a gente faz essa divisão? Bem, eu não vou montar ela aqui, mas é só armar a continha. Você vai encontrar 20 e o resultado de 24 sobre 8 vai ser 3. 20 vezes 3 vai dar 60 newtons. E o gabarito da nossa questãozinha será letra D de dado. Ok? Então, a gente finaliza a questão aqui. Agradeço a sua atenção. Desejo uma ótima semana e bons estudos. Tchau, tchau.